Olá galerinha, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês estão fazendo hoje? O que vocês estão planejando para este dia de sábado? E aí, vocês vão à igreja? Hum, que coisa boa! É muito bom ir à igreja para louvar em conjunto. Você vai encontrar seus amigos e principalmente vai encontrar Jesus, que é o nosso maior amigo ainda, tá bom? Então, olha, aproveite esse dia. Quem sabe você pode se planejar aí com a família, fazer um passeio na natureza. E nós estamos aqui no meio da natureza. Coisa tão boa, principalmente no dia de sábado, aproveitar a natureza, correr na grama, brincar bastante e chamar seus amigos para estarem com você também, tá bom? Hoje também temos algumas cartinhas legais que eu quero mostrar para vocês, de amiguinhos que me mandaram. Aqui eu tenho um desenho da Clícia. A Clícia é lá de Lageado Baixo, lá de Santa Catarina, onde eu fui na igreja deles lá. E eles fizeram uma surpresa para mim, com uma caixa toda encapada, muito bonita, cheia de cartinhas e de lembrancinhas também, chaveirinhos, um monte de coisa legal. E a Clícia fez um desenho para mim e eu quero mostrar para vocês. Muito fofinho. Olha só o desenho que ela fez. Lindo, não é, gente? Obrigada, Clícia, por esse presente tão gostoso, viu? Tem mais aqui, gente, olha só. Eu tenho aqui da Mariane. Deixa eu botar meu óculos aqui para ler direitinho para vocês. Isso, a Mariane fez um desenho. A Mariane não colocou aqui de onde ela é. Mas, Mariane, olha o seu desenho na telinha. Obrigada, querida. Tem também o Leonardo Paul Hein, que é lá de Lageado Baixo. Guabiruba, Santa Catarina. E ele fez muitos desenhos para mim. Eu vou mostrar dois desenhos que ele fez. Um é esse daqui, o Leonardo Paul Hein. E ele, a mamãe escreveu aqui que o desenho dele é eu e ele, certo? E o outro desenho que eu achei bem interessante, ele desenhou a casa da tia Cecel, o carro e a família da tia Cecel. Que família grande, olha só, galera. Lindo, muito obrigada por esse carinho, Leonardo. Um grande beijo para você, para toda a sua família, tá certo? Vamos ver mais um, gente? Vamos ver aqui. Ah, tem esse, ó. Tia Cecel, meu nome é Luiz e eu tenho quatro anos e adoro ouvir suas músicas. Um beijo e um abraço da sua amiga Liz. E olha que bonitinho que ela fez para mim. Um abraço para você, viu, Liz? Que Deus te abençoe. Vamos ver mais um, galera? Eu tenho outro desenho aqui muito legal que a Ana fez para mim. Ela desenhou ela e eu. Legal, né? É muito gostoso receber esse carinho de todas as crianças. E essas cartinhas tão fofinhas. Tem mais um aqui? Não sei se eu já mostrei, não, não mostrei esse aqui. Só que está sem nome, mas quem sabe a criança esteja assistindo e vai ver o seu desenho na telinha. Obrigada, um beijo para todos vocês, valeu. E eu também tenho aqui a mãozinha do Renan. Olha só que fofinha a mãozinha do Renan. Que gostoso. Galera, façam mesmo muitos desenhos, muitas coisas bonitas e me mandem. E a gente vai mostrar aqui na televisão para vocês. Bem, vamos ver então hoje a nossa história. O título da nossa história hoje vem falando o seguinte. Quem sabe você já tenha ouvido falar nisso. Fofocar não é legal. Hum, sabe o que é fofocar? Fofocar é ficar falando de outra pessoa para algum amigo seu. A gente pode dizer assim. Ou para qualquer outra pessoa. Então, fofocar não é legal. O versinho da Bíblia está em Provérbios 16, verso 8. Os maus provocam discussões. E quem fala mal dos outros, separa os maiores amigos. Falar mal não é legal. Você acha certo espalhar boatos, ficar fofocando das pessoas, dos seus colegas? Boato é a mesma coisa que fofoca. Já ouviu falar essa palavra? Ainda não? Então, olha, hoje você está ouvindo. Um boato é uma história sobre alguém ou alguma coisa que todos falam sem saber realmente se é verdade. Algumas vezes são falsos e são espalhados por alguém que recebeu essa informação errada. Aí começa a ir passando para um, para outro, para outro. Isso não é legal. Muitas vezes são mentiras que podem até machucar alguém. Outras vezes são verdadeiros. Mas, como acabam sendo passados de um para o outro, no fim da história, chega bem diferente. Uma coisa é muito importante saber. Espalhar boato, fofocar, não é legal. Tá certo? Não participe das fofocas. Se alguém falar mal de um coleguinha, não dê ouvidos. Se você ouvir alguma coisa, não passe adiante. Passar adiante um boato pode causar muitos problemas. Deus quer que mostremos bondade e amor para com os outros. Fofocar não é nada amoroso e nem bondoso. Pense nisso. E o nosso versinho final é o seguinte, querido Deus. Ajude-me a ser amoroso e bondoso para com os meus amigos. Que tal, então, seguir esse exemplo? Ser amigo de todos e não sair fofocando ou falando de ninguém. Quer seja coisa boa e, principalmente, coisa ruim. Não fique espalhando nada. Porque é como nós falamos aqui. Um vai passando para o outro, vai passando para o outro. Ah, não. Eu só vou contar para o meu melhor amigo. E esse meu melhor amigo vai contar para o outro melhor amigo dele. E, por fim, essa história vai chegar a ser muito diferente do que na realidade era. Certo? E falar mal não é coisa de Deus. Tá? Jesus andou nesse mundo e ensinou a cada um a ser humilde e a respeitar os outros. Então, respeite também os seus colegas, sua família, todos que estão perto de você e mesmo aqueles que você ainda não conhece direito. Ok, galera? Bem, agora é aquele momento tão gostoso de uma música legal para vocês curtirem aí com a Tia Cecel e depois eu volto para a gente fazer a nossa oraçãozinha final. Papazinho e mamãezinha não machuquem o meu coração Não me chamem de popoca, de burrinho ou de pompom Não mereço ser chegado, não mereço ouvir palavrão Só preciso de muito carinho e de bom, de gente, de muita atenção Deus me fez para ser bem feliz Deus me fez para sempre sonhar Eu sou muito inteligente e me deu a chance de provar Vamos esquecer tudinho o que passou E a partir de agora será Deus me fez para ser bem feliz Deus me fez para sempre sonhar Eu sou muito inteligente e me deu a chance de provar Vamos esquecer tudinho o que passou E a partir de agora será Nosso lar, um lugar para amar Papazinho e mamãezinha não machuquem o meu coração Não me chamem de popoca, de burrinho ou de pompom Não mereço ser chegado, não mereço ouvir palavrão Só preciso de muito carinho e de bom, de gente, de muita atenção Só preciso de muito carinho e de bom, de gente, de muita atenção O coração é o que conta Cidinha sempre foi uma garota muito dedicada aos estudos A família e a Deus Sempre buscou fazer o melhor em todas as coisas que fazia Parabéns Cidinha, você tirou 10 Muito obrigada professora Ah Cidinha, você merece Cidinha sempre se preocupou em fazer tudo da melhor forma possível Como a maioria das meninas Ela adorava brincar de bonecas E se preocupava em sempre andar arrumada De cabelo penteado e limpinha Então Aristarco, você vai lá em casa assistir o jogo amanhã? Ah, vou sim, gente Caramba, que cheiro de esgoto, cara Que que é isso? Verdade Bateu e foi embora Ah é? Eu nem senti nada Credo, de novo Aristarco, você escovou seus dentes? Ah, sabe o que que é, pessoal? É que, na verdade, eu acordei meio atrasado Comi umas coisinhas e me esqueci, sabe? Eu saí com muita pressa, e... Ah, não acredito, Aristarco Ah, 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 esse é um bafo Cara, que bafo de defunto é esse aí? Ah, desculpe, Pituão Aristarco, você tem que cuidar da sua higiene e da sua aparência Lógico que não é isso que determina o que uma pessoa é ou não Mas é importantíssimo ter uma boa aparência Cidinha estava andando no intervalo Quando ouviu umas meninas de outra turma fofocando sobre ela Olha só o tênis dela Deve ter sido daquelas promoções, já viu? Compre um e leve três Verdade, ela nunca vai ser igual a nós E essa blusa é de frio dela? Acho que nem tem marca nenhuma Cidinha ouviu tudo aquilo e ficou muito triste Saiu chorando direto para o cantinho mais escondido do pátio do colégio Aristarco e Zed viram que Cidinha não estava bem E foram direto para lá conversar com ela Cidinha, está tudo bem? Nossa, você está chorando, Cidinha Ué, aconteceu alguma coisa? Ai, meninos, deixa pra lá Ah, não, ó, não sai daqui Enquanto você não me contar o que aconteceu, ué Só vocês pra me fazerem rir ainda triste O que aconteceu, Cidinha? Na verdade, eu estava passando perto daquela rodinha de meninas E eu ouvi que elas estavam rindo e tirando o sarro das minhas roupas De fato, eu não tenho dinheiro pra ficar comprando essas roupas de marca Mas eu me preocupo sempre em estar bem, bem arrumadinha Ah, eu vou resolver esse negócio agora mesmo Não, Aristarco, não quero que vocês façam nada, tá certo? Cidinha, eu quero falar um negócio pra você Não importa o que ninguém diga Eu e Aristarco somos seus melhores amigos E conhecemos de verdade quem é a Cidinha E sabemos que você é uma pessoa fantástica Que não precisa usar nada caro pra mostrar que é essa pessoa maravilhosa, entendeu? Cidinha, não é a marca de nada que vai fazer quem você é Claro que nós queremos sempre estar bem e ser bem vistos, né? Mas na verdade, o que realmente importa é o que você é, de fato, lá no seu coração, ué Não essa besteira de que roupa você usa Sem contar que você é muito bonita É, concordo Ai, meninos, vocês estão me deixando envergonhada Cidinha, você não precisa ter vergonha de nada, viu? É mesmo, não precisa ter vergonha, são aquelas meninas Oh, Deus te importa com seu coração, com a sua vida, com quem realmente você é, é Ai, meninos, nem sei como agradecer vocês Sabe, é muito ruim ouvir e ver que os outros estão rindo de você Me senti muito mal É claro E tem uma coisa horrível de se fazer Mas vocês são meus amigos verdadeiros E demais Amo vocês, meninos Também amamos você, amigona É verdade Mesmo você tendo falado que eu estou com bafo Ué, mas você tá mesmo, ué Seu bafudo Ah, é verdade Eu acho que eu preciso, na verdade, é comer mais alguma coisinha pra tirar esse bafo, né? O que vocês acham? Onde está o meu anjo? Todos nós possuímos um anjo que nos acompanha Um anjo que nos guarda Os anjos são seres celestiais criados por Deus Mensageiros, cuidadores, músicos Têm papel importantíssimo na vida do ser humano Pessoal, como você sabe que existem anjos, hein? Você já viu algum? Eu nunca vi Mas já fui protegida várias vezes por meu anjo da guarda Ah, eu também acredito Mas é complicado, né? Acreditar sem nunca ter visto Ah, mas é assim, né, Aristarco? Se você visse tudo, você não ia ter fé em nada, cara Não teria fé em Deus E de que ele cuida de você E que manda os anjos pra te proteger Aquilo estava muito complicado para Aristarco entender No entanto, um dia Quando saiu para dar uma volta de bicicleta com Zed E aí, Zedinho? Preparado pra descer essa ladeira até o trilho de trem? Hã? Mas Aristarco, isso é muito perigoso, cara Essa descida é muito forte Hã? Ah, não acredito, Zed Você está com medinho? Hã, bebezinho da mamãe Hã? Hã? Que nada, cara Vamos lá, então Hã? Só tem dois detalhes Vai, fala aí Hã? Primeiro, quem for o último Tem que pagar o sorvete para o outro Hã? 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 Ah, acho que eu vou ganhar no sorvete hoje Hã? 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 Em segundo lugar, não vale frear a bicicleta até chegar lá embaixo, hein? Aristarco, fala sério! Você ficou maluco? Ué, não foi você que tinha falhado que ia ganhar o sorvete hoje? Então... Ah, eu ainda vou ganhar, você vai ver. É que eu fico com medo quando você faz essas competições que alguém sempre acaba se dando muito mal. Ah, então vamos lá, ó. Atenção, preparar, apontar, já! Os dois desceram igual doidos por aquela rua. Se aquelas bicicletas tivessem asas, com certeza aqueles dois voariam muito alto. A velocidade foi aumentando e aumentando. Como Aristarco era mais pesado, começou a ficar mais à frente de Zed, até que Zed não aguentou a altíssima velocidade e freou. Ao ouvir o freio, Aristarco olhou para trás com a intenção de rir da cara de Zed. Ele não percebeu que estava a poucos metros do trilho do trem e o trem vinha em uma velocidade razoável. O trem buzinou e com um grande barulho, Aristarco passou pelo trilho e caiu com tudo do outro lado. A bicicleta ficou totalmente destruída pelo trem. No entanto, graças a Deus, Aristarco não foi atingido por ele. Mesmo assim, se machucou feio. Quebrou alguns ossos e teve que ser levado ao hospital. Ficando lá alguns dias. Surpresa! E aí, pessoal? Saudades de vocês! Ah, nós também de você, brother! E aí, como é que você tá? Zed, você tá me devendo um sorvete, hein? Ah, nem me diga. Que sorvete mais caro foi esse seu, hein? Nossa, verdade, amigo! Mas graças a Deus que tudo ficou bem! Graças a Deus! Mas eu não vi nenhum anjo da guarda me protegendo de nada! Olha só como é que eu tô! Não viu, é? Deixa eu te contar! O trem que quase te acertou era pra ter te acertado em cheio. A questão é que ele se atrasou por causa de uma pessoa no terminal que comprou a passagem e teve que ir correndo ao banheiro. O trem atrasou menos de um minuto. Exatamente o tempo que teria pra ter te atingido naquele dia, cara! Ué, Zed! Mas o que que isso quer ver? Aristarco! Ninguém achou aquele homem que fez atrasar o trem, cara! Todos os outros passageiros estavam lá com seus tickets, menos aquele homem! É! Deus realmente me salvou daquele maior acidente e mandou um anjo pra me proteger! Eu merecia ter quebrado esses ossos pra prender mesmo, né? Ó, mas eu sou muito grato a Deus por ter mandado anjos pra me proteger! É, isso aí! Que pena que o nosso programa está chegando ao final, mas deu pra curtir bastante coisa, não deu, galera? Então, olha, tenha um sábado muito feliz, que Deus te abençoe! Se possível, sabe o que você pode fazer na sua casa? Reunir seus colegas e fazer um tipo de uma escola sabatina e cada um conta uma história diferente e todos vão aprendendo assim. Eu fazia isso muito quando era criança, reunia coleguinhas e a gente fazia escola sabatina dentro de casa. Era muito gostoso! Então, deixo isso pra vocês também. E vamos fazer a nossa oração final agora. Feche os seus olhinhos e a gente vai falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada mais uma vez por este sábado que o Senhor está nos dando. Que o Senhor nos guie, nos abençoe e nos ajude, Senhor, a sermos sempre fiéis aos nossos amigos, respeitando em todo momento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém! O Senhor nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe. O Senhor nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe. O Senhor nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe. O Senhor nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe. Fico a pensar que o amor de Deus é assim. Eu sei que muitos podem negar, mas não há como duvidar. Que este Deus tão poderoso tem o mundo em suas mãos. Na imensidão do universo eu vejo o seu poder em tudo que existe e no meu viver. Na lua linda e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe. Na imensidão do universo eu vejo o seu poder. Em tudo que existe e no meu viver. Na lua linda e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe. Na imensidão do universo eu vejo o Criador. Deus amou. Deus amou. Deus amou.